Meu amiguinho, vem aqui, vem aqui comer um bolinho, vem Vem aqui que eu quero ver tu comer um bolinho Eu vou ficar, ó, triste quando eu morrer Só que não, né? Oiê, eu sou a Fã Baby, sejam bem-vindos a mais um episódio com a família Bocamole Mas então, parte de jogar Ai, essa ponta vaca é tão bonitinha, gente Eu achei tão bonitinha É bonitinha, mas dá medo também Esse dentinho assim, ó Dá um certo medinho, preciso falar pra vocês, hein Essa criança aqui, a gente tem que fazer festa de aniversário Essa criança, a outra vai trabalhar hoje Em 20 horas, então eu acho que é uma boa hora pra fazer uma festa Essa criança, que horas eu volto pro trabalho lá? As duas é tarde, então daqui a pouquinho Então a gente pode fazer uma festa daí, a vó véia Vai vir aqui, a vó tem que vir assar um bolo Pra criança, um bolo de Chocolate, porque toda criança Gasta de bolo de chocolate, não é mesmo? A vó véia não vai estar pro aniversário do neto Mas tudo bem, ela pode tirar aquelas Aquelas férias Ela pode ligar dizendo que tá doente, né? Fingir-se de doente pra não trabalhar Acho uma excelente ideia, assim que ela terminar De cozinhar, ela vai dar uma ligadinha lá pro chefe dela Oi, chefe É que eu tô um pouquinho doente É uma pena Melhoras Adiantou, galera Adiantou Cadê o bolo da criança? Em vez de esperar o pai chegar Já tá chegando, ó 3, 2, 1 Frederico, o próximo presente Você me tirava pra casa Ainda fez um atos pro trabalho Que maravilha Que maravilha Agora, o Frederico Planejar um evento social A gente vai dar uma festa de aniversário Tá tendo? Pera aí Só um momento Tá tendo por quê? Tirar um dia de folga pode ser a resposta certa para o estresse do trabalho Então em breve, acho que vamos viajar em próximo episódio? Não sei Porque pra esse episódio aqui Eu tenho umas coisas planejadas Vocês já vão saber Antes, vamos programar essa festa de aniversário aqui Vamos dar uma festança Vamos convidar Luiz Fernando Porque a gente já vai fazer uma tramóia da boa Aniversariante Por que que não pode ser a criança? Eu queria fazer aniversário pra criança? Eu não entendi E daí se eu não fizer pra ninguém? Não dá Pode ser um banquete, vai Mas a gente ainda envelhece a criança Não se preocupe não, hein? Vamos convidar todo mundo de novo Lalalalalalalala Foi, foi Aqui na residência dos Guacamole É aqui mesmo Todo mundo com lookinho de festa Cadê o lookinho de Manuela? Esse não é lookinho de festa, Manuela Nossa senhora Esse lookinho de festa tá uma coisa complicada Fazer os sims ouvir o aparelho de som ao mesmo tempo Temos aparelho de som? Não temos Mas a gente já vai providenciar O que é que é assim? A gente providencia as coisas aqui, ó Rapidão, ó Som, ó lá Vamos botar em cima da celareira aqui, ó Ó lá, ó lá Esconde, tá atrás da TV ali, ó Não, tá bom, tá de boa ali, ó Parece que é o sistema de som da TV Eu gostei, ficou bonito Vamos ouvir música O que que o louco tá fazendo ali? Ele tá falando com o que esse louco? Olha, a convidada tá socando o negócio Quem ia ser? O Assucena? Não dá, né, Assucena? Olha a tatuagem de Assucena Show de bola, hein, Assucena? Vai, Frederico Já ligou isso aqui? Tu não ligou isso aqui? Quero ver todo mundo dançando Como é que eu faço os sims ouvirem o aparelho de som? Ah, tem só eles entrarem aqui daí? Eu não sei Ouvir Vai dançar, homem Ele não consegue dançar? Ah, fi, vamos ter que botar ele pro lugar Pera Ah, esse aqui vai, hein Esse aqui é pequenininho, ó Vai aqui no cantinho Aí, agora? Agora tem que dar Porque se agora não der, eu não sei Tá todo mundo ouvindo ao mesmo tempo? Vocês estão ouvindo, galera? Não sei Frederico, ó Vai socializar com todo mundo Agradecer por vir Agradecer por vir Esse aqui não Porque a gente odeia Olha lá Musique é da hora Assim que eu gosto Chamar convidados pra refeição Vou ver? Já fez? Já fez? Vamos chamar convidados pra refeição, né? O que que aconteceu aqui em casa? A luz caiu por meio segundo Vocês viram? Ó Já falei Eu tenho que me vencer Todo mundo comenta Seus filhos da mãe Não era pra vocês comerem o bolo Vai ter que fazer outro bolo Porque as vizinhas comeram o bolo Que não era pra comer Comeram tudo Aí, vovê fez o bolo? Vovê fez o bolo Pera aí Ó, um beijo aqui Vou botar esse bolo aqui, ó Aí agora vou pegar aquela criança Vela de aniversário O Joey está com muita fome Calma, Joey, calma E vamos envelhecer sim Não aparece o Joey Será que, tipo Eu não sei Nós podemos aqui Envelhecer Tá, vamos lá Vovê vai envelhecer o Joey sozinho Sofia mandou um presente para a Joey O presente deve chegar em breve nos correios Oi Joey cresceu Vamos escolher uma inspiração pra Joey A inspiração não é um traço, né? Joey vai ser o quê? Joey vai ser angelical Vai ser uma criança Muito angelical Muito queridinha Deixa eu ver Para, vovê Deixa eu ver Eu não consigo ver essa criança Cadê? Ai, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, sensei Que coisa mais fofa Fiz Olha isso Esses olhos são do Frederico Olha o Frederico São os olhos do Frederico Não é nem escudo nem claro É aquela meia boca Olha, vovê Cuidando noitinho E o bolo tá lindo Nem precisava do bolo Ajuda com velinhas Não, mas pera Vamos jogar Não, galera Vem comer esse bolo aqui Vamos remover essas velas Vamos Chamar todo mundo pra refeição Agora já pode comer mesmo, né? Fiz dois bolos Não precisa dar de bolo nenhum Ó, a ponta vaca Botou o bolo pra fora Olha lá Comer bolo Pera Pera, galera Pera Eu tenho uma missão Sabe qual é a missão que eu queria? Manoela, vem cá Tu gosta desse cara, né? Luiz Fernando Conhecidos Tá Vai vir aqui Luiz Fernando É esse aqui mesmo, né? Luiz Fernando, tudo bem? Tu gostaria de morar aqui com a gente? Não tem opção Não tem opção É que a voveia tá inimiga dele? Não, a voveia tá mais amiga Então vai ser pela voveia Cadê? Cadê a Luiz Fernando aqui? Vamos pedir pra mudar pra cá Olha lá Não tem opção Como é que eu faço esse homem se mudar pra cá? A voveia ganhou 402 simórias enquanto estava doente em casa Arrasou, hein? Só um pouquinho planta vaca Aguenta aí que a gente já vai pegar esse seu bolo Não, mas eles estão indo embora Não, não, não Pera aí, pera aí, pera aí Cadê o homem? Esse aqui Não, vamos pedir pra ele ir embora Não Pedi pra passar o tempo A outra tá comendo uma salada bem de boa ali, ó Já que ninguém deu comida Eu vou comer sozinha Pedi pra mudar pra cá Vai dar Agora se esse homem não aceitar É capaz dele não aceitar porque ele é um malo, né? Olha lá Ele deu risada O que vocês estão pensando em que eu tô pensando? Eu acho que vai ser emocionante A sua cena que vai ficar o quê? Hashtag triste Porque vai ficar sem marido Mas é Eu tô nem aí Mudamos o malo Poxa, eu tô mal, fato Amigo Bater papo com o vovê Amigo, deixa eu te contar uma coisa Pera aí, deixa eu ver antes Eu não lembro aqui que ele é da Manuela Ele ainda é casado com a Sucena Tá, e não é nada da Manuela A Sucena deve ter pensado, tipo Onde é que meu homem tá se mudando? Vem aqui, come um bolinho, vem Eu espero que dê de primeira, hein? Pera A gente tem que ter uma vista de camarote disso aqui, hein? Olha lá Comeu, quero ver Por favor, planta a vaca Não traza ele de volta Pode levar Porque a gente não quer Não vomita Não vomita Não Não gostei Olha, ganhei um negócio aqui, ó Sentindo-se com uma casca vazia Sem emoção Essência da felicidade Ui, a planta a vaca ficou triste Eu vou pegar essa essência da felicidade Pra mim, hein? Esse homem que não precisa viver mais Não vou alimentar ela Vai ser na próxima Que esse homem não vai ter chance, não Ele vai partir dessa pra outra Mas vai acontecer Por que? Tá chorando, meu amorzinho Porque tá muito triste Ela tá com sono Ô mãe, para de beber E vem aqui Botar tua criança pra dormir E eu sei que vocês Querem que eu mude o look da galera aí, né? Pelo menos da Manoela Da criança ali, calma Já vamos Próximo episódio Tô prometendo no próximo episódio, né? Mas em breve faremos Tá aí, Manoela Vai colocar a criança na cama Ah, ela não tá Ah, tem um... Óbvio Que não vai conseguir, né? Tem um Moisés Aqui no caminho Tão estranho falar Moisés Berço é muito mais bonitinho Vamos ler O pai vai ler agora A outra pode vir dormir, né? Tentar ter o bebê Não Pelo amor de Deus O que que o outro tá reclamando aqui? Não vai ter uma banha e nada Vai ficar aqui fora Não quero saber de chique na minha casa Não vai entrar aqui Eu vou ter que fazer um puxadinho pra tia? Mas eu... Não, deixa ele interagir na casa Porque eu preciso que ele fique vivo Até a planta-vaca botar outro bolinho ali Ai, olha que lindo Deu, Federico Ele tá ok, apaixonado Alguns momentos com a família Deixam qualquer assim, feliz Ai, meu Deus Federico é maravilhoso Olha essa zona dessa cozinha Isso aqui tá bom? Tá bom, vamos guardar Isso aqui tá bom? Tá bom também, vamos guardar Olha Excelente! Desde que a gente resolveu Botar aquela planta-vaca ali Pra matar o homem A velha tá mudada Manoela deve voltar ao trabalho No próximo turno Depois da licença familiar Ai, então tá bom, né? Eles já estavam trabalhando Não entendi qual que foi a palhaçada Mas tudo bem Não vai assistir nada Vai vir aqui, ó Vai dormir aqui, ó Tirar a cochila na rua Porque a gente tá cansada de ti A gente não te aguenta mais Isso aí Todo mundo dormindo Quem acordou? Por que esse mal acordou? Vai dormir de novo, ó Ele podia, na verdade, colher, né? Não Vai servir pra alguma coisa Vai colher tudo e vai regar Tô com saudades de ter, né? Uma pessoa ali num cativeiro Que a gente tinha feito Na série da família Glitter A gente podia arranjar alguém Não ele Porque a gente vai matar Porque eu já cansei Fica só rejeitando voveia Acho que a gente pode deixar Outro homem que rejeita a voveia E botar no cativeiro Gostei Manoela acordou às 4 da manhã Pra fazer o quê? Aquela lariquinha ali, ó Comer aquele bolinho Gente, vocês têm que concordar comigo Bolo de aniversário No outro dia É muito mais gostoso Eu adoro Se for um bolinho congelado Então, hum Ficou o Cade Aí, vamos ver o que que eu come Meu Deus, o homem colheu outras coisas, hein? Vamos ver, né? A gente tava com 1.500 Vamos lá Ok, passamos de 1.500 pra 1.700 Gostei Tem outro copo fedido aqui Não, essência Vamos botar no da vova Olha, tem uns peixes aqui Olha, vamos vender esses peixes E tem as rãs Eu esqueci das rãs, galera Ah, vou vender essas rãs Porque eu cansei de procriar rã, hein? Eu canso Não, mas essas daqui Tão valendo bastante Acho que eu vou procriar, hein? Vou deixar aqui Porque essa daqui 100 em cada uma Então vai dar 500 E molha só em rã Que maravilha Deixa eu fazer essa louca Vim testar essa pia aqui Porque eu não sei se essa pia funciona Lavar as mãos Não funciona Por quê? Não tem nada no caminho Tem uma flor embaixo só Você não pode fazer isso Enquanto o simbio vampiro Estiveram invadindo Tinha um simbio vampiro aqui O que que é isso? Não, se eu tirar essa aqui de baixo Vamos ver Agora tem que dar Lavar as mãos A planta não tá Tá suenciada em nada Por que que não podia? Fechei-te nas calças Somente o maníaco por limpeza Tentaria limpar uma poça Em saldo natural Então tá bom Então a gente não limpa E eu não botei No inventário de ninguém Eu tô esquecendo Pera Vamos botar essa essência No inventário de vovê Porque vovê vai precisar Mais pra frente O que que a outra tá fazendo Ali no quadro do filho? Fazer crítica Sai daí, mulher Sai daí O que ela precisa fazer? Promover a causa com sucesso Vamos promover pro boy Cadê? É tanta ação Que eu não sei mais Onde estão as ações Debater Promover a causa Você precisa ficar no sim Escolher uma causa Ah, tá Pera, pera Pera, pera Pera, pera Escolher causa Eu quero o mundo unido Onde é que tu vai? Não vai fazer xixi Não vai não Não vai fazer xixi Não Manuela promoveu? Promoveu Precisa habilidade 2 de carisma Então vem aqui no espelho Praticar discurso Não senhor Vai vir pra cá Vai fazer xixi nas calças Não quero nem saber Não quero nem saber Quero ver Tá, Frederico tá indo pro trabalho Nossa, ele tá muito ruim Esse mentorar em ginásio Que é muito difícil Não devia ter escolhido Personal trainer, hein Vamos botar trabalhar duro Pelo menos, hein Quem tá ligando? Ah, eu vou trabalhar de casa Protestar em uma... Ai, só um momento Eu preciso protestar agora, tá? Trabalhar em casa da Manuela é o quê? Protestar em uma boate E protestar no centro das artes Agora eu me pergunto E se eu trabalhar em casa? Não é Não gostei Se eu soubesse que tinha sido isso Eu não tinha ido trabalhar Nossa, botar vaca Tá demorando pra botar outro bolo, hein? Ei, se você chegou até aqui Não esquece de comentar ali embaixo Bolo, planta, vaca Que eu vou escolher a moça Pra deixar o meu like também Não esquece de deixar o like aqui no vídeo Porque é muito importante, ó Tô me esforçando bastante Pra fazer vídeo todos esses dias, viu? Fechou? Frederico está tentando bater Esse recorde pessoal De levantamento... Levantamento terra? Que diabos é isso? E está dolorosamente perto De conseguir tirar o haltero do chão Embora eu não goste Que outros filmes resmuguem Gê-mão na academia Dessa vez Frederico está achando Que justamente Isso pode dar a força que precisa Gritar, né? Tem que ser Assim, ó Maromba que é maromba? Tem que gritar? Frederico emite um gruindo O chiado Então, rosnado cultural e ressoante Que faz a academia inteira ficar olhando Infelizmente, esse barulho não ajudou em nada No levantamento Deixando o Frederico encurvado E envergonhado Inclusive, ele acabou... Não O cara que tá... Ai, meu Deus Pera, pera O chiado do Frederico É o cara que vai sentir nas calças Que micão, hein? Moisés Fernando Que micão, hein? Que noz Que noz, ó 72 anos depois Planta vaca ainda não botou o seu bolo Não era de 12 em 12 horas? Se ela não alimentasse ela Essa planta vaca me ouve? Eu não queria dizer nada, não Mas eu tô achando que essa planta vaca me ouve? Eu tô com medo? Meu amiguinho Vem aqui Vem aqui comer um bolinho Vem Vem aqui que eu quero ver Tu comer um bolinho Eu vou ficar, ó Triste quando morrer Só que não, né? A correspondência De hoje foi entregue Mas eu não quero saber Eu estou muito culpada no momento Comer... Pera aí Luiz Fernandes está sendo devorado Por uma planta vaca Ele vai sobreviver? Não Tomara que não Olha lá Vai Comeu Comeu Ela não vai botar ele de volta O carteiro está chocado Meu Deus E agora? Por que tá chorando o carteiro? É bom Ele morreu mesmo Gostei Vai ordenhar ele Manoela Olha lá Vem a dona morte No meio do mídia do cara Nossa Que decadência Que vida ruim, né, galera? Olha lá É assim que a gente gosta Só admirando a morte do amigo Vocês estão tristes? Eu tô aqui, ó Muito triste Que nem o amigo carpeiro Ele que não tinha nada a ver com a história Mataram e choraram, né? Pá! Palmas, babies Quero ver todo mundo batendo palminha Aqui ganhei até um negócio aqui Eu posso vender isso aqui? Por favor Diz que eu posso vender isso aqui? Vou ganhar uns simoleons ainda Não vale nada Oi, dona morte Vamos bater um papo com a dona morte É uma apresentação amigável Porque nós estamos muito felizes Que a dona morte levou aquele mala Porque ninguém é obrigado A vó véia Ela tava tão triste Que ela não veio nem ver A morte do amigo Pra vocês verem a tristeza Que a vó véia tava Cadê a criança? Olha o que essa criança tá fazendo aqui Arrubando ela Vem pegar essa criança Ah, tem que fazer xixi Vovó Vem cuidar do teu netinho, vovó Vem trocar Não, vamos Não vamos trocar a fralda, não Vamos ensinar A usar o troninho Ai, vai todo mundo assistir Nenês, a troninha Olha Ai, que fofe Adorei isso aqui, ó Adorei Vai ser uma ótima forma Da gente matar os inimigos Só que Que ruim que os inimigos Têm que mudar com a gente, né Mas talvez Essa seja a nossa nova forma De dar o golpe Da gente trazer a família inteira E matar todo mundo Com a ponta vaca Ah, isso é legal O que que o outro é triste? Por quê? Tá com fome Vó véia Vai dar uma comida pra essa criança Eu vi o fedorzinho ali Vocês viram o fedorzinho ali? Vou até sair de perto Porque eu sou obrigada A sentir fedor De criança fazendo cocô Vó véia é a melhor véia Que você respeita E olha aqui Vó véia vai durar mais um tempo ainda, hein Dias de vida 102 Podia falar que vó véia É uma vampira, hein Ela não é uma vampira Mas ela é uma vampira Não sei porque elas estão vendo O canal infantil, né Se bem que eu gosto de ver O canal infantil, às vezes Ih, a outra dá Ai, meu Deus É muito vomir Vai ouvir Olha lá Ai, que coisa mais fofa Gente, eu não sei lidar Porque você sabe que eu não sei lidar com criança Eu acho tão fofinho Dá vontade de desmagar Porque ela tá triste A morte de eu sim pode ser um choque Cines podem lamentar em uma lápide Para se sentir mais em paz Ah, vai te catar, Manoela Que lamentar em uma lápide? O quê? Tu só morava com o cara, mas, né Essas pessoas fazem muito drama Fazendo drama O que você tá fazendo, Ana? O que ele tá fazendo ali? Meu Deus do céu Cada dia que passa A Federico tá maior Ai, eu acredito O Joey tava na cadeirinha E ele pediu pra não descer Porque ele queria fazer xixi lá no troninho E ela tá com... Ai, eu não sei lidar com isso Muito fofo E deu desse episódio Porque foi emoção demais Com um episódio só Vocês não acham? Mas, então, é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Um comentário fofo E também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau